Na última sexta-feira, só entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, quando a partida já era dramática. Um sofrimento que os torcedores do Corinthians começaram a passar nos primeiros minutos. Veja esse lance incrível. Edmar se livrou de Adilson e chutou com força. Luiz Pereira salvou o gol em cima da linha. Foi um primeiro tempo de um time só jogando no ataque. Foi o Corinthians pressionando, o Corinthians desperdiçando boas chances e até meio perdido diante de uma densa neblina que baixou sobre o campo. No segundo tempo, sem neblina, além de continuar sofrendo, a torcida passou por vários sustos. Aqui, Luiz Pereira perdeu uma grande chance. Nesta cabeçada de Mané. E na virada de Jaiminho, Carlos salvou seu time. Mas a partir da entrada de Everton, o Corinthians voltou a pressionar. Edmar colocou uma bola na trave neste chute de Marcos Roberto e obrigou o goleiro Tonho a fazer grandes defesas. E até mesmo Everton, o herói da partida, perdeu o seu. Mas a maior falha quem cometeu foi o juiz Hilton José da Costa, ao não marcar este pênalti claro cometido pelo zagueiro Adilson no centroavante Edmar. E um minuto depois, finalmente a justiça. O goleiro Tonho, que salvou o Santo André em dois lances seguidos, primeiro com o Marcos Roberto e depois com o Edmar, não evitou o gol no chute de Everton. Corinthians 1 a 0. Um gol que reabilitou o futebol de um jogador que chegou a estar com seus dias contados no Parque São Jorge. Isso é muito importante, entendeu? Para o jogador. E a gente faz com que a gente se até arrepia, entendeu? Porque é uma torcida vibrante, que dá muita força para o jogador. Isso é uma retribuição, entendeu? Tudo aquilo que a gente fez durante os 90 minutos. Tchau, 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 tchau!